No Jardim São João, o muro de arrimo desta obra na rua Santo Antônio não suportou o peso da terra encharcada pela água e desmoronou. Com a queda, a calçada e parte do asfalto foram puxados morro abaixo. Este poste também cedeu e o fornecimento de energia ficou interrompido por mais de 12 horas. Esta casa, vizinha à obra, foi interditada pela Defesa Civil e também corre riscos de desabar se voltar a chover. A chuva vai voltar, nós temos aí uma previsão de chuvas ainda para esse período e a empresa, juntamente a parte técnica da empresa, com a parte técnica da Defesa Civil e da Prefeitura estão tomando algumas providências de contenção da enxurrada das águas ali que descem e que podem provocar mais acidentes. Nesta segunda-feira pela manhã, o terreno mais parecia um lago de tanta água. A fundação ficou quase toda submersa. A rua Santo Antônio precisou ser interditada para evitar riscos de novos deslizamentos. Segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevista, o muro de arrimo já vinha cedendo pouco a pouco nos últimos dias e na tarde deste domingo havia uma enorme fenda entre o muro e a calçada. A Defesa Civil ainda não sabe se havia irregularidades na obra. A gente não teve acesso ainda ao projeto, né? O projeto está aprovado e agora cabe a eles ver o que está acontecendo na obra. No Jardim Ester, o muro desta empresa caiu sobre um caminhão que estava estacionado na rua José Soave. O acidente aconteceu durante a madrugada. Felizmente, em nenhum dos dois acidentes houve vítimas.